Oi meus amores! Oi amorzão! Tudo bem? Então, o vídeo de hoje é uma tag, que é... Casa Beijo Mata! É assim, vou explicar pra vocês. É assim, a gente vai ter muitos papéis aqui de atores famosos, né? Internacional, são nacionais, né? Youtubers, tudo. Aí, cantores, etc. Aí, eu vou pegar três papelzinhos pra mim e ele vai pegar três pra ela. Aí, eu vou ver se eu vou casar, beijar ou matar e a Debra é a mesma coisa. Então, bora o vídeo? Bora, gente! Então, vamos ver quem vai começar. Eu cago você limpa! Eu cago você limpa! Eu cago você limpa! E o zizade é lindo! Então, gente, então eu começo aqui. Me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-mex-me-me-me-me-me-me-me-me! nesse mês esque Comecei bem. Demais. Pelé. É o versão Zói. É o lindo. Youtuber. Gente, ele faz cada desafio. Ele é hardcore, mano. E MC Catra. Ha, 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 ha. Vamos embora. Ó, eu caso com o Everson Zói. Claro, né? Beijo Pelé. E mato a MC Catra. Chau, MC Catra. Mais, ó. Acabou. Agora você quer ver? Um. Um. Dois. Ui. Tu ia se contar em inglês, tá, gente? Eu tô contando em inglês. Tá, vamos lá. Luiz. Luiz. Gente, o Luiz Nari é muito gato. Luz. Luiz Nari é muito gato. Eu amo. É o caro muito perfeito. Ótimo. Desculpa, Ivi Tube, mas ele é muito gato. Perfeito. Ai, meu Deus. Carlinho Zé Guiá. Gastoso. Gente, o Carlinho Zé Guiá é muito engraçado. Jamie Foxx. O que é isso? Jamie Foxx é o que faz mecha-mãão, mecha-mãão, mecha-mãão. Doido. Do filme. Ele é ator. Do filme do Quero Matar Meu Chefe. Assistam. Legal. Então, vamos lá. Caso com a Luiz Nari. Ai, meu Deus. Nossa, que grito é esse? Ai, perfeito. Beijo, Jamie Foxx. Jamie. E mato o Carlinho Zé Guiá, meu amor. Você é bom comediante, mas te mato. Tão me recorda. Tá vendo? Me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me. 3, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 3. Não, não. Lê. Boa Santa, perna. Oi, gente. Eu sou uma net de coração. Eu amo demais, meu Orion. Ai, meu Deus. nossa gente só te dei uma pra ganhar seu coração sem raios de saudade meteoro da paixão explosão do sentimento que eu não podia acreditar olha que a música nova dele é boa feia ser romântico às vezes agora a nova dele é não te imagino nua tá bom cantar o hinderson nunes isso aqui é muito bonitário não dá pra gasto kawo haymoud que lindo da globo faz novela ele é com esse kawo haymoud não ele é bonito é bonito gente então eu caso com o lan santana beijo kawo haymoud e mato o hinderson nunes porque ele pode ser um youtuber bom mas sul não sai não o bar que silenci다면 hum hmm tung tchum 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 cheee hotze � Lindo, lindo Alexandre de Frota Nossa, ele é muito bonito Nossa, ele é muito bonito Júlio Cossiello Cossiello, meu amor É um youtuber É do canal Fico Louco Não sei se é do canal Fico Louco Acho que é do canal Fico Louco Não, não é não Então vamos lá Eu caso com Justin Timberlake Óbvio Beijo Júlio Mua, meu bem E mato Alexandre de Frota Pou, pou, aquele cara é ruim Uhuuu Três, né gente Caiu um papel Desastre total Ai, caiu Não, 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 não Vou pegar dele pra mim já, gente Então, é É Carlos Roberto de Nóbrega Hum, da praça é nossa Carlos Roberto me contrata pra trabalhar na praça Sou muito sofã Peraí, não me mata porque eu preciso morrer Viva Viva, menina Gente, Neymar Aaaaaaah Aaaaaaah Não sei nem como, né gente Qual que eu vou escolher pra casar, meu Deus Eu posso ser quem for, mas vai ser Marcela Rezende Corta pra mim Corta pra mim Corta Corta pra dezoito Corta pra dezoito Tá bom Gente, então todo mundo já sabe, né Caso com Neymar Neymar Para de correr atrás Que não te quer Fica comigo Aaaaaaah Isso é tão de bom Dança Também Vai, vai, vai Ó Caso Neymar Com Neymar Beijo Neymar E Caso com Neymar de novo Mas Caso com Neymar Beijo Carlos Roberto de Nóbrega E Piu Marcela Rezende Corta pra ela Não vai passar na televisão Tua Morte Tu Vai One Two Tris Tris Vamos lá Hein Thiago Brava Nossa Meu irmão é super fã Não é fã Dudu? Você não é fã dele? Eu nunca ia falar não, gente Mas ele é muito fã Gustavo Lima Meu Deus Só gostosura Não é só a comida da mamãe? Ai, ó Ela falou que é da mamãe, gente Minha mãe gosta dele E o Taylor Ah não, gente Para tudo Só só gostosura aqui Só delícia Ai, gente Deixa eu ver Então é o seguinte, mano Eu caso com o Taylor Aquele lindo, lindo Que faz o nego filme lá Crepúsculo lá E... Ai, Deus Tô indecisa demais Quem que eu vou matar? Eu mato o Thiago Brava Pou, pou Que beijo, Gustavo Lima Que beijo Eu mato a Brava aqui Ô, Dedê Vai deixar me cair aqui, ó Prá, prá, prá Aqui, ó, gente 1 2 3 Ó, vou contar em... Vou contar em... É... Em... De judô Nossa Ele matou o Thiago Brava Não sei, eu esqueci É... 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 Eu sou o Billy Ever Com muito orgulho e amo Justin Bieber Justin... Interesse É... Então, gente Claro, né Caso com o Justin Justin Porque eu vou morar Na onde ele mora Caso com o Justin Sorry Vai, menina Caso com o Justin É... Beijo, Thomas Costa E... Mato... Safadão Safadão Vai, safadão Vai, safadão Vai, safadão Vai, safadão Agora vai, Dedê Tê, 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 tê Uup 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 Lindo Guime Lindo Uup 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 Nilton Pinto Uuuu Muito bom de fazer, filho É muito bom Caio Castro Obviamente Caso com o Caio Castro Beijo, Guime Vamos ver se o beijo dele é bom Beijo, Guime Uup E mato, Nilton Pinto Pou, pou Deixa eu pegar ele, né Vou pegar aqui Seis MC Bin Laden MC Bin Laden Tranquilo Favora Tranquilo Favora MC Bin Laden Tem Luciano Ruki Marelo da Angélica Que matou Que matou Que matou Se matou Não Não Jô 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 Soares, MC Bilada E Luciano Ruki Gente Gente Nossa, velho Que isso, velho Eu vou casar com Luciano Ruki Isso Caso com o Luciano Ruki Com o Luciano Ruki Nossa, gente Eu beijo Jô Soares Eu beijo Jô E mato MC Bin Laden Quem tá emagrecer Só isso Não, não, não Então pera aí Gente, é sério Mas eu Beijo Jô Então vai lá One, two, three Conta aí Ai, meu Papazinho tá bem embolado, hein Cabrito Tevez Segura Lalinha Segura aí Eu? Linha Linha David Brasil Bom, você deve casar com o Segura Lalinha, né? Vai precisar ter filho, né? Já tem muito E Silvio Santos Ai, gente, nossa Óbvio que eu casava com o Silvio Santos É, eu casava com o Silvio Santos O Silvio Santos é um amor Um amor É um coroa Pitel Ai, eu pegava Cuidado Patrícia, não preciso ficar com esse homem Viu, Patrícia Eu gosto do seu pai, tá? David Brasil Ah, eu beijo desde o Brasil, viu? Só não sei se você vai querer te beijar, né? É É Só um beijo leve E... Mata o Cabrito Tevez com a Lalinha Pum, pum Aí na Lalinha eu dou dois tiros Nele um Três, né? Faustão Não, gente Nossa Ratinho Rá, rá, rá Rá, rá Rá, rá, rá Não é? Não é? João Guilherme Ai, Lari Cuidado, tá? Ah! Lari, cuidado Lari 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 Manoela De cúmplices Cuidado, tá? Claro Caso com o João Gui Lari Aquele filho do Leonardo é Ptel Beijo o Ratinho E joga fora o Faustão Mato, 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 mato Pou, pou, pou Imagina você beijando o Ratinho com aquele bigodinho Vai parecer um ratinho, não é? Vamos lá. Vamos lá. Lucas Luco! A nova música dele é massa? É. Só não deixa o Toma vir! Nossa, vai ficar parecendo esse velho de falsete! Eu adoro o vídeo lá atrás do povo. Kaique Gama, da banda Fly. Lindo ele. E o outro MC Sapão. Você já sabe, né? Mata o MC Sapão. Lucas Luco e o Kaique. Eu caso com o Lucas Luco. Que beijo Kaique Gama. Que beijo Kaique pra ver o beijinho. Gente, os três últimos agora, né gente? Fica pra Milena. Marcos Mion. Gente, adoro o programa dele. Muito, muito, muito. Que magra! Ai gente, Marcos Mion. O Lula. Olá, minha gente. Eu apoio o presidente Dilma. Só que não, não. Não, não. Fodeu. Que frase. Lula, Marcos Mion. E? 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 Florentina, Florentina. Florentina de Jesus. Tiririca! Uhul! Uhul! Então gente, eu caso com o Marcos Mion. 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 Mie... Beijo Tiririca! Celina... E o Lula, vai pra lá. Porque só apoio a Dilma, tá? Tendo com o gás. Ui! Pepeu! Então gente, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu like Muitos likes, estamos precisando de likes Vocês se inscrevem no canal Se não já é inscrito Aperta o botãozinho inscreva-se E ativa a notificação que é o sininho Porque o Youtube não está mandando vídeo para todos E se vocês quiserem dar a sua descrição de vídeo Comente aí Se tiver gostando, comente Se tiver alguma coisa ruim, pode comentar também Que nós queremos melhorar Possível Então gente, esse foi mais uma vez Esse foi mais um vídeo de novo E muito obrigada a todos E um beijinho Lindos e lindas